Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou gravar pra vocês a mala maternidade da minha bebê. Hoje a gente tá de 35 semanas, então eu decidi que já tá na hora de fazer. Não vou postergar mais, gente, porque eu fico com medo de acontecer alguma coisa e eu ter que sair correndo e ela ficar sem a malinha dela, tá? Então eu já vou fazer agora com 35 semanas. Tem mamãe que faz com 37, com 36, mas eu vou fazer com 35. Eu queria ter feito antes, mas eu fiquei só enrolando, gente. Então bora lá. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de tema, já deixa o like aí, tá bom? E se você não curte muito, deixa o like assim mesmo pra ajudar aqui no crescimento do canal. Ó, passa no avião. Se inscreve aqui também se você é nova por aqui, que a gente vai ter muito conteúdo agora sobre maternidade pra vocês acompanharem os próximos vídeos também que a gente vai ter nenenzinho aqui, gente. Então se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e bora começar o vídeo, né? Bom, gente, então eu vou começar mostrando aqui pra vocês as malas dela, né? Que são essas aqui. Essa daqui dá pra carregar tanto assim, ó, quanto de mochilinha. Eu quis esse modelo mochilinha, gente, pra me aproveitar e usar depois, né? Quando eu for levar ela pra consultar, pra passear em algum lugar. Então eu quis esse modelo que vem com porta-chupetas. Aí isso daqui eu mesma que comprei coloquei aqui, tá? E não quis personalizar, gente. Tem gente que personaliza, mas eu não quis personalizar. E aí também veio essa mala aqui, ó, a G. Eu achei que a tamanho G ia ser maior, gente, mas veio esse tamanho aqui. Já contei pra vocês o tour dessas malas aqui, o que que deu, né? Que eu fiquei chateada com o jeito que veio. Mas, enfim, essa é a história aí. Eu já contei em outro vídeo pra vocês e não vou ficar falando aqui, né? Mas vão ser essas duas malas que eu vou levar pra ela. Eu espero que caiam as coisas dela aqui. Ela tá prevista pra 17 de maio, então é época de frio. Então eu acho que as roupas de frio realmente ocupam um pouquinho mais de espaço por causa das cobertinhas e tudo mais. Mas vamos ver se vai caber. Se não couber, eu arrumo outro jeito de levar em outra bolsa. Mas o que ela tem são só essas duas mesmo que eu achei necessário. Eu não quis comprar aquele monte de bolsa, não. Bom, gente, então vamos lá. Vamos começar, né? Gente, bate uma emoção quando eu comecei a montar esses aqui, porque parece que vai cair na ficha que ela vai vir. Aí eu comprei esses saquinhos assim, ó, no Mercado Livre. Esse daqui vai ser o primeiro dia que ela nascer. Então eu vou colocar aqui a primeira troquinha dela. Então eu separei aqui pra ela um paninho de boca. Tem muita gente que fala que não usa, né, gente? Mas eu vou levar por precaução, não sei. E aí eu tô levando esse daqui personalizadinho dela. A maternidade lá tava pedindo fralda P, mas eu vou levar RM, gente, porque eu comprei RN, né, fralda RN, então eu não vou deixar de usar. Então como o bebê nasce menorzinho, eu falei, eu vou levar uma fralda RN. E aí eu peguei essa daqui da Huggies, e aí eu vou levar também uma roupinha pra colocar debaixo do mijão, né, que tem que levar, ó. Esse daqui eu comprei pra ela, que é personalizado, já tem vídeo aqui no canal também, com o nomezinho dela. Então é um bórezinho de manga longa, gente, com o nome dela. E aí já tá passadinho também, tá? Já lavei, passei, tudo bonitinho. Aí eu vou deixar aqui. E aí eu tô na dúvida cruel, porque vem essa toquinha desse kitzinho e vem essa touca aqui, que é a do macacão dela, que é a primeira troca dela. Que é esse macacão aqui, gente, lindíssimo. Ó, que é uma, como se fosse uma saída maternidade. E a manta, a manta não tem detalhe nenhum, a manta lisa. Então foi isso que eu separei pra ela, esse macacão. Essa roupinha de algodão por baixo. Aí aqui tem uma luvinha, uma meinha, e essas duas toquinhas aqui, eu não sei qual que eu vou usar. Então a primeira troca, gente, vai ser essa que eu vou levar pra ela. Eu acho que eu não tô esquecendo de nada, não. Agora é só dobrar e colocar aqui dentro. Gente, eu sou péssima com isso, acho que eu vou começar. Colocando aqui a mantinha. Aí eu vou colocar... Vou colocar o macacão. Aí aqui dentro do macacão eu vou colocar a roupinha, né, que ela vai usar. Eu vou colocar a meinha, a luzinha. E eu acho que a toquinha vai ter que ficar de fora. Deixa eu ver, acho que assim deu certo. Aqui dentro do macacão eu vou colocar a roupinha, né, que ela vai usar 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 a roupinha. E aí, gente, primeira troquinha prontinha aqui. Ficou bem bonitinho, né, eu acho que eu organizei certinho, gente. Aí eu vou deixar dobrado assim, ó, pra colocar na mala. Agora vamos para a segunda troca. Bom, gente, agora essa é a segunda troca da bebê. Eu escolhi esse macacão aqui, ó, que é um macacão de tricôzinho também, bem quentinho. E aí coloquei mais uma fraldinha também. Coloquei esse sapatinho aqui, gente, que ele é super bonitinho, mas eu nem sei se ela vai usar, mas eu vou colocar aqui. Aí coloquei mais uma toquinha também, combinando com um sapatinho, ó, de tricôzinho também. Aí coloquei essa meinha aqui também, bem bonitinha, bem pequitinha. Aí a luvinha também é combinando com... mais ou menos, né, gente? É o que eu achei que eu tinha que ir mais combinando assim com a cor do macacão, que é essa daqui. Aí coloquei também um lacinho branco e eu esqueci de falar pra vocês que eu não coloquei lacinho na primeira troca, mas aí eu vou colocar esse daqui, rosinha clarinho, bem bonitinho. E aí por baixo eu vou colocar nela esse esbore que tá usando agora, que é esse bore com essas pérolas aqui, esses detalhes, que eu acho a coisa mais linda. E ele tem na manga também, gente, pérola. E aí fica saindo aqui pra fora, assim, no macacão e na gola. E fica muito lindo. Eu não tenho nenhuma calça branca, agora que eu vi, eu tenho só essa bejezinha aqui, ó. Como se fosse um nudezinho. E aí eu vou colocar essa calça com o bore e o macacão e mais um paninho de boca, gente. Então a segunda troquinha dela vai ser essa. Eu vou colocar essa calça com o bore e o macacão. Segundo dia. Tudo bonitinho. Agora vamos pra terceira troca. Eu mostrei pra vocês, mas eu tô higienizando tudo aqui dentro desses saquinhos, tá? Pra colocar roupinha. Passando álcool. E eu vou passar dentro da mala maternidade também, pra ficar tudo bem limpo, pelo amor de Deus, né? A gente não sabe por onde que passou esse aqui. E agora, gente, na terceira troca eu fiquei bem na dúvida. Porque eu fiquei com medo, né, gente, desse macacão aqui não esquentar. Mas eu vou usar ele porque ele é RN. E ele tem o nomezinho dela também aqui, ó. Que eu mandei bordar, né? Já tem vídeo aqui no canal também onde eu comprei essas pecinhas personalizadas. Aí ele tem esse pezinho aqui também, não vai precisar de sapatinho. E só um problema, gente, eu não tenho bore vermelho pequeno pra ela. Eu só tenho um bore vermelho grande. Então eu vou colocar esse borezinho aqui, ó, branquinho por baixo. Essa calça, né? Esse bichãozinho aqui. Que ele vira pezinho também. Uma meia, uma fraldinha, um paninho de boca também. Que é personalizado junto com o macacãozinho. Uma toquinha vermelha e eu fiquei na dúvida sobre o laço. Que aí eu não sei se eu coloco esse daqui, só que ele tá com um tom de vermelho um pouco diferente. Aí eu pensei em colocar esse aqui, ó. Talvez fique mais bonito. Mas eu vou levar os dois pra ver qual que eu vou usar lá na hora. E vai ser essa, gente. Vai ser essa a terceira troquinha dela. E vai ser essa a terceira troquinha dela. E vai ser essa a terceira troquinha dela. E vai ser essa a terceira troquinha dela. Bom, gente, agora eu vou mostrar as troquinhas extras dela, tá? Eu vou levar esse macacão aqui, ó, que ele é da Carter's, ele é bem quentinho. Então, eu vou levar caso faça frio, né, à noite, pode ser que esteja bem frio. Aí, eu vou colocar esse macacão aqui nela. Aí, eu vou levar, ele é de... ele é newborn também, recém-nascido. Aí, eu vou levar também, gente, mais uma calça, ó, mais um mijãozinho. Mais um bórezinho também, ó, bem pequitinho, RN. Tá vendo? Não sei pra que que eu fui desdobrar aqui, que eu queria mostrar pra vocês o tamanzinho disso aqui. De tão pequitiquito que é. E aí, eu vou levar, né, mais esse bórez, essa calça extra. Que, no caso, eu já tenho três troquinhas, né? Então, eu vou levar esses aqui, ó, extra. Aqui também tem mais um conjuntinho RN, ó, a calça. Ó, a bundinha dela, gente, de zebrinha. Deixa eu dobrar aqui. Com o bórezinho combinando também, ó. E também, gente, eu vou levar dois bórezinhos RN de manga curta, porque eu não sei, né? Então, eu vou levar dois manguinha curta. Essas aqui são as trocas extras que eu tô mostrando pra vocês. E eu vou levar esse conjuntinho aqui também, gente, ó. Aqui é uma calça tamanho RN também, ó. Que bonitinho que ela ganhou. Com o casaquinho, ó. Então, isso daqui tudo é de extra, que eu vou levar. Aí, eu não sei se eu troco. Se eu deixo esse aqui e levo um outro macacão mais fino, porque eu acho que eu não tô levando roupa muito fina pra ela. Talvez levasse esse fino aqui, ó. Aí, eu não sei, gente. Eu tô na dúvida agora qual que eu levo. Aí, gente, eu coloquei as roupinhas extras dela aqui. Coloquei aquele macacão mais fino. Coloquei aquele conjuntinho mais quentinho. Alguns bóris, calça e dois bórezinhos de manga curta. Aí, eu deixei nesse saquinho aqui, caso eu precise, né? Que, no caso, vai ser extra. E aí, aquele macacão de plush quentinho, eu não sei se eu vou levar. Vou ver ainda. Eu vou deixar separado. Se nos dias dela nascer, na hora eu ver que tá muito frio, eu acho que eu vou incluir ele na mala. Mas aí, vai assim. Essa daqui é a bolsinha de troca extra. E agora, gente, a saídinha maternidade dela. É essa daqui, ó. Que é esse tom de rosa super lindo. Com esse prendedor de chupeta. Não sei se ela vai usar chupeta, né? Mas ele já incrementa todo o look aqui. Aí, ele veio com esse lacinho aqui, ó. Super lindinho. E aí, eu vou ver a toca, gente. Eu acho que essa toca aqui não vai combinar muito com esse look. Aí, talvez eu pegue a toca branca do outro look que eu deixei lá. Mais uma meinha aqui. Mais um paninho de boca. Uma fraldinha. E aqui, a manta que vem junto com a saída maternidade. E essa daqui vai ser a saída dela. Eu acho que eu não tô esquecendo nada, não, gente. Eu acho que é só isso mesmo. Só tá precisando de passar um ferro aqui nessa saída. Mas eu comecei a passar o ferro nela, gente. Ela começou a ficar esbranquiçada. Aí, eu fiquei com medo, sabe? De passar o ferro. Sabe quando você passa o ferro e fica manchado de branco assim? Aí, eu dei só uma passadinha mais ou menos. Fiquei com medo de passar o ferro muito quente. E essa daqui que vai ser, gente. A saída dela. Não sei porquê, gente. Parece que depois que eu lavei a saída dela. Parece que ficou com um aspecto, assim, meio de velho. Sei lá. Não sei, gente. Mas tem que lavar, né? Então... Ah, esqueci que tem que colocar o bode e o bijão no baixo, gente. Valeu. Esqueci total que tem que botar aqui o bodezinho com o bijão. É... Deixa eu ver aqui. Aqui um bode. E um bijãozinho. Gente. Tem que ter bastante roupinhas. Aí, gente, um bode e o bijãozinho que eu esqueci de colocar. Pra colocar por baixo. E aí, gente. Tchau. 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 Esqueci de mostrar pra vocês, mas na primeira troca, eu vou colocar esse sapatinho, esse lacinho aqui que ela ganhou, lá do ateliê, né, da... Esqueci o nome dela, vou deixar aqui o Instagram dela pra vocês, que fez as fraldinhas pra mim. E aí ela vai usar no primeiro dia que ela nascer, com aquele macacão branco. Gente, agora a parte das fraldas e toalha, o que é que eu vou levar? Eu tô levando, gente, dois coelhinhos assim, ó, se precisar, né, eles falam que usa. Então eu vou levar dois coelhinhos, um mais grossinho, que é esse aqui que ele é bem fofinho assim, mais grossinho, esse de baixo mais fininho. E duas fraldinhas branca, que é aquelas fraldas, gente, branca normal, tá vendo? Acho que eu vou levar isso, são duas fraldas brancas. Aí aqui tem essa fralda que ela é linda, gente, ó, personalizada também, que é da mesma moça que fez os paninhos de boca e fez a manta que eu vou mostrar pra vocês. Ela é linda, ela é bem grandona. Eu tô pensando de dobrar assim, ó, essa parte, pra forrar o bercinho dela com ela. Aí eu vou levar, caso precise usar pra banho, né, alguma coisa assim dá pra usar. Então eu vou levar essa daqui. Vou levar essa manta aqui também dela, ó, tá escrito Maria Clara, personalizada, porque já tô levando manta, né, mas essa daqui é de algodão. Então qualquer coisa eu uso, né, coloco uma toalha por dentro, uso como toalha, usa pra forrar alguma coisa. Então eu vou levar essa daqui. E aqui é a coberta, gente, dela, olha que coisa mais linda, já mostrei pra vocês aqui no YouTube. Que é personalizada também, bordada, e por dentro ela é assim, gente, ó, bem quentinha. Então passar frio, Maria Clara não vai passar. E a toalha de banho, gente, que eu vou levar pra ela só uma toalha, essa aqui é bem grossona. Ah, isso daqui eu vou ter que dar um monte de cabelo nessas bolsas aí, vamos ver se eu vou conseguir. E de higiene, gente, eu vou levar essas coisas aqui pra ela, que eu vou mostrar pra vocês, não vou levar muita coisa, porque eu acho que o hospital fornece, né, então eu vou levar essa escovinha pentinho. Aqui tem uma mini colônia, né, que eu não vou passar nela, vou passar só na roupinha, né, que não pode passar. E aqui tem lixinha, tesourinha, essas coisas, que é esse kitzinho aqui, ó, que aí é só fechar. Aí eu vou levar um pacote de lenço desse aqui de recém-nascido, caso precise, né. É uma pomada aqui de preventiva de assaduras, eu não sei se usa também nos primeiros dias, eu vou perguntar lá, mas eu vou levar. Aí aqui eu fiz essa necessairezinha com discos de algodão, tá vendo? Disquinho pra limpar a bunda dela, bundinha. Cotonete, o álcool 70, e aqui, gente, é um sabonete de bebê. Ela tá falando que é da cabeça aos pés, é de recém-nascido. Eu tenho aqui, ó, na gaveta, um shampoo de... é esse aqui de glicerina, sabonete de glicerina, mas ele é muito grande e pesado. Então qualquer coisa, depois eu compro um pequeno, ou eu levo esse aqui também, ó, que é na caixinha. Eu acho que eu vou levar esse daqui, gente, da caixinha, que eu não sei se eu vou lembrar de comprar. Eu acho que é isso, gente, que eu tenho que levar pra ela, e vou levar esse pacotinho de fralda aqui também. Dependendo do hospital que eu for ganhar ela, não precisa levar nada dessas coisas. Mas o hospital aqui perto da minha casa, que talvez eu ganhe ela, eu não sei, eu vi que eles pediram pra levar um pacote de fralda P, mas eu vou levar esse RN, e aí caso não dê nela, né, gente, eu peço meu esposo pra sair pra comprar. E eu vou levar a chupeta dela também, mas a chupeta eu vou deixar separada aqui em cima, pra me lembrar de esterilizar antes de colocar na bolsa. Ela tem essa chupeta aqui, ó, de 0 a 6 meses da coca. E é isso, gente, que eu vou pôr na bolsa de higiene. Eu acho que eu não tô esquecendo nada, não. Bom, gente, agora é hora de colocar as coisas aqui na mala. Nem sei se vai caber tanto de coisa, mas seja o que Deus quiser, né? Eu acho que não vai caber, não. Mas, enfim, vamos tentar, né, ver o que eu consigo fazer aqui. Eu acho que não vai caber tanto de coisa, né? Eu acho que não vai caber tanto de coisa, né? Eu acho que não vai caber tanto de coisa, né? Eu acho que não vai caber tanto de coisa, né? Nessa daqui eu vou tentar colocar todas as roupas, mas eu tô achando que não vai caber, gente. Vamos ver se vai caber. Aí no fundo eu vou colocar a saída maternidade e deixar a primeira troca por cima, né? Vamos ver se vai caber, gente. Tô achando que não vai caber, não. Meu Deus. Olha só aqui, já ocupou muito espaço. Vou colocar aqui o terceiro dia. Gente, não vai caber, eu vou ter que trocar. Passar essa daqui pra cá e as roupas pra lá. Ô meu pai. Gente, não vai caber, gente. Gente, não vai caber. Graças a Deus, gente. Gente, coube tudo aqui dentro das bolsas. Troquei, né? Coloquei as coisas de higiene, as fraldas, mantas, as fraldinhas aqui também. Comenta aí, gente, se eu preciso levar esse tanto de fralda, se eu levo menos. E aqui as coisas de higiene e aqui as troquinhas de roupa. Então, eu tô bem feliz que eu consegui colocar, só ficou faltando mesmo colocar a manta dela, né? A coberta, mas qualquer coisa eu coloco na minha bolsa, que é grande, eu acho também que não vai caber. Mas aí eu levo numa sacola diferente, vou ver o que é que eu vou fazer, gente. Mas é isso, meus amores. Quem gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, se te ajudou de alguma forma. E também peço pra você se inscrever aqui no canal, seja muito bem-vinda. Me siga lá no Instagram, que eu tô sempre postando tudo por lá, inclusive eu postei alguns takezinhos fazendo aqui pra vocês. Então, tudo eu mostro lá em primeira mão pra vocês, tá bom? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.